Tem a habilidade para comunicação, para palestrar, para dar aula. Ela pode desenvolver, mas em um momento pode ser que ela não tenha. E assim sucessivamente. Concorda? Tudo bem? Eu gosto de interação, tá? Isso me ajuda a ter uma palestra mais fluida, ficar mais leve. E aí vocês podem interromper, pode levantar a mão, pode falar. Aqueles 15 minutos vai para o preciso junto, tá bom? O potencial de alguém determina o que ele pode ou não fazer, mas se eu for, se alguém me falar, Tati, pode vir dar uma palestra aqui em inglês? Eu vou falar o quê? Não, não posso. Não está dentro do meu potencial hoje falar em fazer uma palestra em inglês. Se ela quiser para eu vir falar em português ou vir falar em português com o técnico, pode deixar comigo que eu dou um jeito. Agora o inglês não vai dar. Se eu falar para uma pessoa com autismo, fique nessa sala por 20 minutos enquanto tem esse barulho estrondoso de pessoas falando, televisão ligada, e ele tem uma dificuldade de barulho. Então, fique nessa sala por esse tempo. Vai ser possível? Não, porque não está dentro do potencial dele. Agora, se eu digo, fique nessa sala silenciosa por X tempo. Vai ser possível? Vai, porque está dentro do potencial dele, das capacidades pessoais dele. Então, guardem isso, tá bom? Quando eu falo, quando a gente vai descrever ou definir o indivíduo que chegou para mim, eu preciso ter, primeira coisa, quem é essa pessoa? Por isso que eu até escrevi indivíduo, nem escrevi terra, não escrevi nada ali. Escrevi indivíduo para olhar a pessoa. Quem é essa pessoa que veio para a minha terapia, para o meu acompanhamento, para o meu estágio, para quem está na fase de estágio também? Então, tem uma pessoa que veio para a gente. Essa pessoa, ela vem por dois, por uma via. Algo não está funcionando e ela vem para o nosso acompanhamento. puxa, ela vem pelo que ela não sabe fazer. Ela vem pela ausência de capacidade em algo, não é isso? Normalmente, infelizmente, ainda se procura terapia por algo que não está funcionando, certo? Por algo que ainda não está dando certo. Ou está com sintomas depressivos, alguma coisa na vida não está andando e aí, normalmente, se procura terapia por conta disso. A gente ainda quer chegar na fase em que procura-se terapia porque eu quero me potencializar nas minhas habilidades, não porque eu quero resolver alguma coisa que eu não tenho. Mas isso é uma conversa longa para outra hora, né? Aqui, normalmente, as pessoas, os indivíduos, de maneira geral, nos procuram por algo que não está funcionando. Então, eles procuram pela ausência de potencial. puxa, mas aí, como é que eu faço? Porque eu vou trabalhar com o que ele tem. Mas se ele procura pelo que ele não tem, como é que eu vou saber? A gente vai fazer primeiro um diagnóstico. Quando a gente fala a palavra diagnóstico, não necessariamente no final do processo eu vou ter um site. Não quer dizer que eu vou ter um site. Diagnóstico é um processo, uma construção do mapa daquele indivíduo, ou seja, quem é aquela pessoa que está na minha frente? Eu vou ajudá-la a descrever e a definir quem ela é e o que ela precisa. Então, eu vou fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai seguir de um acompanhamento. E aí, de propósito, está dentro dessa imagem para vocês verem que elas têm os três, tem uma intersecção. Então, eles se conectam. Então, quando a pessoa chega, eu não posso passar direto com um acompanhamento, uma terapia. Não, não vai enrolar. Mas eu também não posso só fazer um diagnóstico. Então, eu preciso fazer essa conexão, uma leitura de quem é esse indivíduo. Porque ele vai chegar para você dizendo que ele não sabe falar, ele não sabe escrever, ele não sabe mais andar, ele não sabe interagir com os amigos, ou ele não está sabendo trabalhar. Tem um monte de coisa que ele não sabe, ele vai te falar tudo isso. só que como a gente trabalha com o que não tem? Se alguém pedir para você, eu vou falar isso agora, vou pedir para você, digita para mim aí, no computador, digita a palavra potencial. Ninguém vai conseguir, certo? A não ser que esteja com o notebook. Alguém conseguiu digitar em potencial no computador? Porque não tem no computador. ou seja, como é que eu faço alguma coisa que eu não tenho? Eu não faço. Então, eu preciso, primeiro de tudo, fazer um mapa de quem é esse indivíduo e traçar um acompanhamento para ele. E aí, para fazer esse mapa, a gente tem uma série de caminhos para se fazer. Eu trouxe alguns exemplos, porque não é o meu objetivo passado, cada um deles, mas alguns exemplos. Esse é um exemplo de um mapa de avaliação diagnóstica, para uma avaliação neuropsicológica. Então, ali eu vou ter uma anamnese, eu vou ter avaliação de cognição, avaliação de funções executivas, avaliação de desenvolvimento, teoria da mente, é importante, quando a gente está falando de autismo, comportamento adaptativo, é super importante, porque também vou maquiar se esse indivíduo está funcionando na vida, ou seja, se ele consegue pôr um sapato, usar a mochila, tomar um banho, trocar de roupa, se ele consegue sentar para tomar um suco, se ele consegue pôr suco no cobre, então tudo isso são comportamentos adaptativos, que a escala vai, e ela já avalia muito bem. Então, esse é um mapa para uma avaliação neuropsicológica, tem uma série de coisas lá dentro que eu vou poder avaliar, e isso eu estou falando no recorte de autismo, se a pessoa que vem não tem hipótese de autismo, tem hipótese, por exemplo, de deficiência intelectual, boa parte desses protocolos eu já não uso, eu vou usar outros. Cada tipo de hipótese vai gerar uma lista de testes diferente. aqui a gente tem outros protocolos, só que nestes a gente não vai dar diagnóstico. Estes protocolos, eles trazem a visão do comportamento, do que que eles já sabem ou não fazer, baseado nos marcos do desenvolvimento. VibMap, que avalia o comportamento verbal, e o comportamento verbal não é só a gente falar, tá? comportamento verbal é tudo que a gente se comunica, então, imitação, nomeação, relação social, grupo, e por aí vai. Tem a Eifos e a Eifos, que também avalia comportamentos adaptativos, funcionalidades, o Essential for Life, que avalia habilidades essenciais para a vida, ou seja, o que que eu preciso, o que que é essencial para a gente viver, para viver plenamente. Então, esse protocolo é muito bom que ele avalia isso. E tem os protocolos específicos que vai mapear as habilidades sociais. Todos esses protocolos, eu estou procurando a os potenciais, lembra? O que ele já sabe ou não fazer. O mapa anterior está procurando o nome, definir o que é. É autismo, não é? O que que ele tem? Nesses aqui, eu estou procurando definir o que ele sabe ou não fazer. Então, esse protocolo vai dar esse mapa para nós. Se alguém seguir, algum desses protocolos certo diagnósticos, vocês já sabem dizer que não, tá? Eles podem, por exemplo, eu posso fazer uma interpretação. Opa, se o paciente tem muita defasagem em uma área, pode ser que tem alguma deficiência intelectual. Pode sinalizar algo, mas não é para diagnóstico, é só para realmente fazer o mapa dos potenciais desse indivíduo. Esse é um exemplo de VibMap. Esse é aquele slide que a gente não pode fazer. Fala. É que eu falo que não pode, a gente quer fazer. Pode, não pode. Então, esse é o gráfico de um paciente do VibMap. Os outros têm outros tipos de gráficos, mas eu trouxe esse para a gente ficar mais simples, mais tranquilo da gente olhar para o nosso tempo. Aqui é um paciente que na época ele tinha quatro anos, agora ele está com cinco. Veja, né, na coluna dois do nível um, a habilidade que está escrito em tato. Está pintado de cinza. A gente pintou de cinza quando ele pontuou para uma avaliação e depois ele perdeu essa habilidade. Então, a gente pintou de cinza. Então, vê que no tato ele está zerado, não tem nada. Já se a gente olhar a quarta coluna que está escrito VPMTS, essa é a nossa habilidade de criar, estabelecer relações. E aí, depois, a gente desenvolve a distração. Se a gente olhar essa, é onde ele está melhor. Certo? Onde ele só está ganhando. Inclusive, quando tem hipótese DI, essa é uma habilidade que normalmente fica muito abaixo. Quando o paciente demora muito para conseguir avançar. Mas, no caso dele, está indo bem. Se a gente olhar a outra, a imitação, a imitação também está indo bem. certo? Não sei se estou conseguindo ver. A imitação a sétima coluna. Também está indo bem. Se a gente olhar a última, que é de linguagem, só aparece no nível 2 mesmo. Porque é a partir de 3 anos de idade que essas habilidades aparecem. 3, não, desculpa, 2 anos e meio. Então, ali a linguagem, ele com 4 anos está no nível ali, ainda bem e mais também, certo? Olhando esse mapa, a gente já sabe o que ele não sabe fazer e o que ele sabe, certo? Mas, ele foi para terapia e aí? Eu vou focar onde? lembra do computador que eu falei digita potencial? Ninguém conseguiu porque ele não tem computador? Se eu pedir para ele, aqui um tato significa ele dar nome para as coisas, ele dizer cadeira, microfone, não é tato de pegar, é tato de falar, dar nome para as coisas. Se eu pedir para ele, se eu começar pelo tato, o que vai acontecer na terapia? Resultados é, ele não tem, eu vou tentar tirar dele o que ele não tem, tato, mas não é para ensinar, lembra a palavrinha potencial? Tato não é o potencial dele, é uma ausência, é um teste, então, nem vou olhar para isso na minha terapia agora. Claro que depois, lá para frente, a gente vai tentando fazer as coisas, como posso adiantar meus slides, porque eu tenho uma mania de falar um slide aqui, eu já estou indo lá no outro. Deus me ajude, para não confundir, a partir de vocês, não vai dar certo. Então, não vou passar em táctua, porque não é o potencial dele. Já estou dando alguns spoilers de como é o resultado das terapias. Aí, a gente, posso começar ali pelo VPNF, posso botar minha lupa ali e dizer, bora, que você vai responder aqui VPNTS, imitação, bora, bora, posso? Posso, porque é um dos potenciais dele. Certo? O brincar também é uma das coisas que está indo bem. Então, brincar também pode ser uma forma, pode ser onde eu vou ensiná-lo também. Então, eu trouxe esse gráfico para ilustrar sobre potencial de um dos protocolos de avaliação destas habilidades. E aí, a gente vai falar de terra. Veja que aquele menininho, eu não falei o que ele tinha, mas só para vocês saberem que eu trabalho com autismo, com certeza o menino deve ter autismo. Sim, ele tem autismo. Agora, a gente vai falar de terra e água. O terra é transtorno do espectro do autismo. Toda vez que vocês ouvirem a palavra transtorno, significa que alguém tem prejuízo que atrapalha a vida dessa pessoa ou que impede dela fazer algo. Quando a gente fala de transtornos mentais, a gente está falando de prejuízos importantes do ponto de vista mental e emocional. Se eu falo transtorno do desenvolvimento, eu estou falando do ponto de vista de transtornos desde a base do desenvolvimento, que ele nasceu com aquilo. Não é que ele adquiriu, ele nasceu com aquilo. Está na base genética inteira dele, desde a vida intrauterina. Se eu falo transtorno político, é o que a gente vai ter agora, em outubro. A gente tem transtornos políticos acontecendo já, mas em outubro aqui o negócio fica punk. Mas enfim, piadas à parte. Então, toda vez que eu falar transtornos ou alguém falar para você, é um transtorno nesse ônibus, por exemplo. Por quê? Está dando prejuízo para ela. Está trazendo prejuízo, está impedindo atrapalhando ela para alcançar algo naquela rotina. Então, quando eu falo autismo, eu estou falando de um transtorno, de algo que tem prejuízo. E aí, é uma diante, né? E prejuízo em duas áreas específicas. É a comunicação e interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Quando a gente fala em comportamentos restritos e repetitivos, a gente está falando das pessoas que sempre fazem a mesma coisa repetidas vezes no dia. Ai, mas eu tenho, olha, será que eu tenho um comportamento restrito e repetitivo? Porque eu só ando, eu só entro na sala pelo mesmo lado todos os dias. Mas se alguém estiver na porta do lado que você sempre é, você não vai entrar pelo outro? Muito provavelmente você vai. Então, provavelmente isso não vai trazer um prejuízo. Então, a pessoa com autismo ela não entraria. E muito provavelmente ela não saberia pedir licença ou ela saberia pedir, criar alguma manobra ou alguma estratégia para conseguir passar pelo mesmo lado porque tem prejuízo na comunicação e na interação social. Eu não vou me debruçar em todos os pormenores. Deixei o DSM-5 e o CID-11 que embora ainda não esteja ativo aqui no Brasil já é onde a gente está se baseando para o diagnóstico. Aqui no Brasil a gente ainda coloca um número baseado no CID-10. mas para a gente fazer o diagnóstico a gente já se fazia no 11. O 11 ainda está em fase de tradução para cá. Então, é prejuízo na comunicação, interação social e comportamentos restritos e repetitivos. Se a gente voltar um pouquinho aqui no outro slide do nosso garotinho, a gente tem aqui prejuízo no tato, na fala. Então, é um paciente que não consegue estabelecer um diálogo porque ele não tem a fala desenvolvida. não pela fala, pode ser que ele faça esse diálogo por outra via. É um paciente que não consegue responder perguntas. Veja aqui o intraverbal que é da esquerda para a direita a terceira coluna do nível 2. É o intraverbal, a nossa capacidade de responder perguntas, de fazer alternância de turno. Então, também é uma capacidade, um potencial que ele ainda não tem. Então, se eu vou focar nisso, também ele não vai responder. Então, veja onde está o prejuízo. Se a gente olhar o mapa, tem uns prejuízos bem claros ali do diagnóstico. Mas, lembra que esse protocolo não é para dar diagnóstico. Então, falando em terra, prejuízos, comunicação, interação social, comportamentos restritos e repetitivos. De ponto de vista que traz sofrimento, ele não consegue, às vezes, interromper aquele comportamento repetitivo. E, às vezes, ele não consegue ampliar. A maioria das vezes, ele não consegue ampliar para outros tipos de comportamento. E aí, quando eu vou falar em aba, tudo bem até aqui? Autismo? Certo? Agora, em aba, que é a análise do comportamento aplicado. Na faculdade, normalmente, a gente aprende os pressupostos da análise do comportamento sem o A de aplicar. Normalmente, a gente tem os pressupostos, a parte, por mais que a gente tenha a parte da interação virtual ali com o SNIF e tudo mais, ali ainda não é reaplicada. Ali está demonstrando os pressupostos da análise do comportamento, a parte teórica. Quando a gente vai falar em análise do comportamento aplicado, a gente está falando de um conhecimento profundo sobre o comportamento humano aplicado. é o comportamento aplicado, o que que é? As são as coisas que estão acontecendo, o que eu estou fazendo, o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo no mundo. Então, é o comportamento, um estudo sobre o comportamento humano aplicado. Ou seja, o que as pessoas estão fazendo no mundo, a gente está estudando sobre isso e propondo metodologias, modificações, análises em relação a isso. aqui no nosso país, a análise do comportamento é atrelada à psicologia. Nos Estados Unidos, ela é separada, então são dois campos científicos diferentes. Psicologia é um e a análise do comportamento é outra. Então, é outra profissão. Psicólogo é uma profissão e a análise do comportamento é outra profissão lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela está atrelada aos psicólogos. Para nós, estar dentro das abordagens da psicologia. Existe uma discussão, enfim, vai acontecer vários movimentos ainda para conseguir separar e transformar a análise do comportamento também em uma profissão, um campo científico separado, para que a gente consiga regulamentar a profissão. E aí, consiga ter um conselho e tudo mais. Porque hoje, se é o psicólogo que atua com a análise do comportamento, ele tem o conselho da psicologia. Se é um administrador, ele não tem o conselho. Se é um pedagogo, também não tem o conselho. Então, existe um problema social que a gente está enfrentando hoje quando a gente fala em análise do comportamento, mas que já existem movimentos para a gente fazer essa mudança. Espero que até eu ser vó eu consiga ver. Porque quando a gente fala de mudar o sistema, eu demoro. Então, está inicial ainda nas discussões. Já aconteceu de ter projeto de lei escrito, mas não seguiu para a tramitação, então parou ali, enfim, vamos ver o desenrolar das próximas coisas. Mas, voltando aqui na psicologia, a psicologia também é uma ciência que estuda profundamente o comportamento humano a partir de diversas outras ciências atreladas ali dentro. Então, tem um campo e dentro dela tem outros. análise do comportamento é isso. É uma ciência que está ali voltada para esse estudo profundo. E aí, os princípios comportamentais são aplicados sistematicamente como objetivo de resolver problemas de relevância social. O rigor científico requer que a aplicação dos princípios comportamentais devam ser passíveis de validação e replicação. traduzindo isso a receita do bolo que eu vou mostrar agora para vocês. A receita do bolo é um método. Certo? Quero fazer um bolo eu pego a receita e vou fazer o bolo. Então, eu sigo todos aqueles passos independente da marca do bolo que você comprou se é dona Benta se é óptica se é lá como tem outras o ióquim não sei se tem esse bolo também mas todas essas aí qualquer um o método é o mesmo. Então, a receita do bolo é o método. Como é que eu sei que juntando tudo isso vai dar um bolo? Que ciência é essa? E aí? Nenhum slide que é aí, gente. Deu? Ah, é a química. Então, quem fez o estudo quem juntou todas as as análises todos para dizer que juntando tudo isso percorrendo esse método vai funcionar e virar um bolo no final foi a química. Mais especificamente eu me achando que eu achei esse nome é gente estequiometria. Dentro da química a estequiometria é a metodologia aliás o estudo o campo de estudo que dá para nós a receita do bolo. Então, é importante eu trouxe aqui porque tem muita coisa que a gente fala é método muita gente fala aba não é método aba é ciência método aba vocês vão hoje todo mundo sair que tinha uma receita do bolo que aba não é método e vocês vão passar a receita do bolo como um exemplo. Então, o método é a receita em qualquer lugar do mundo se eu levar a dona beta e eu percorrer essas etapas não vai sair o bolo? Vai sair o bolo. E quem fez essa receita funcionar? A galera da química os científicos da química graças a Deus que nós somos psicólogos se não ia dar muito certo esse bolo. Se a gente olhar para a análise do comportamento a análise do comportamento é a ciência então quando eu estou falando de bolo eu estou falando a química é quem estudou e disse para a gente como é que faz na análise do comportamento a análise do comportamento aplicado é o campo científico que está estudando que está pesquisando que está validando tudo isso para a gente chegar nas metodologias de ensino e essas metodologias de ensino tem várias aqui eu pôs um resuminho porque tem muito mais que isso tem o ensino com tentativas discretas tem o ensino pivotal que a gente chama de PRD tem o ensino em habilidade natural que a gente chama de NET tem o modelo Denver então todas essas metodologias elas fazem parte da ABRA que é o campo científico de estudo ficou claro o que não é método? porque a análise do comportamento é o campo científico que eu estudo as receitas do bolo para a gente são essas metodologias que eu estou mostrando só que aí tem um problema a gente está falando de humanos e humanos são variáveis o cebolinha lá da Bahia não é o mesmo cebolinha de São Paulo que não é o mesmo cebolinha do Canadá que não é o mesmo cebolinha dos Estados Unidos mas o Dona Benta é opa se eu comprar na Bahia trazer para cá é a mesma coisa e eu não preciso ir lá eu posso comprar aqui mesmo a Dona Benta é mas o cebolinha não é o Joãozinho não é então quando eu vou aplicar essas metodologias eu preciso entender quem é esse indivíduo quais são os potenciais dele para eu adaptar a metodologia para aquele indivíduo e nunca o contrário se em algum momento eu tentar fazer o inverso não vai funcionar tudo bem? então a gente tem várias metodologias de ensino dentro da nossa comportamento a gente já tem a definição do que é autismo e a gente já tem a definição do que é potencial e agora como é que a gente junta tudo isso? vocês que vão dizer mais um QR Code troca aí deixa eu escanear vocês vão escanear o QR Code vocês vão dizer em uma palavra como potencializar esse indivíduo sabendo que ele tem déficit na comunicação na interação social sabendo que a gente não faz o que não tem não faz o que eu não sei se eu não tenho a ferramenta de fazer como? então se eu não sei falar inglês como é que eu dou a palestra em inglês? não tem como vou ter deixado passar mas eu já sei falar português eu tenho uma boa opção então como potencializaria esse meu repertório? como você vai potencializar as habilidades dessa pessoa que ela já sabe andar ela já sabe falar e falar que eu nem estou falando de falar de voz não às vezes olhar e falar certo? então como que vocês potencializariam essa pessoa? como vocês pegariam essas habilidades e dariam o ângulo do coelho? reforço positivo estimulando repetição adaptação estímulo repetição de novo psicologia muito bom usando as habilidades foco nas habilidades exercícios motores treino estudo ferramentas acolhimento brincadeiras escutativa e por aí vai a que está mais alta é o foco positivo reforço e estimulando agora a gente pode vou passar depois a gente vai vamos ver se a gente vai espera só um segundo deixa eu ver se apareceu aqui eu queria pode ir pode ir como andei tanto agora eu tenho que pegar tudo isso e conectar simples assim que deram a força não mas quando eu sou quando a gente vai atender vocês psicólogos seja no primeiro da primeira vez que vocês vão fazer uma observação vai ter um atendimento aí não você vai observar quando você chegar no último ano que você tem um estágio obrigatório que você vai ter que atender não vai ter jeito né a ferramenta de trabalho é você mesmo só que não é você com 5 anos de estudo não sou eu com 10 anos de formação não é a PRO que tem 20 não é você com toda a tua história de vida com todas as tuas com todos os teus potenciais que você adquiriu ao longo da sua existência e normalmente a gente escolhe a abordagem ali no final né quem está em cima do muro ainda tenta definir no último e às vezes no último não define uma coisa eu digo pra vocês não fiquem em cima do muro decidam escolher não é taxar escolher é se posicionar a abordagem que você escolher tem relação com toda a tua história poxa PRO mas eu estou muito na dúvida a dúvida a dúvida não te potencializa lembra se você não tem uma abordagem você vai conseguir aprender com escolha a abordagem nem que depois você muda se pode mudar depois não tem problema agora não escolher mas não tem como você precisa definir uma abordagem que você vai seguir porque lembra é você a ferramenta de trabalho não é o brinquedo que está na minha frente não é o checklist que a PRODEU nada disso então eu preciso ter uma no norte uma abordagem pra me nortear no meu atendimento no caso quando a gente está falando de autismo até o momento pode ser que depois de uns anos isso mude até o momento é a análise do comportamento que é a abordagem recomendada para o acompanhamento dessas pessoas então pra eu conseguir me conectar com esse indivíduo com essa pessoa eu preciso ter uma direção teórica que está atrelada à minha história de vida não pense que quando você sentar lá tudo que você viveu fica atrás da porta eita se tivesse me avisado não fica estar junto com você o que a gente aprende com o tempo é poder fazer a separação a entrar e sair quando pega na gente a gente entra e depois sai da situação então a gente aprende a equilibrar a nossa história com a atuação mas não que isso deixe de ser relevante ali no momento então pra eu conseguir conectar com alguém eu preciso estar ali presente eu preciso estar toda a minha história tem que estar ali junto com o meu referencial teórico não existe nenhum tipo de potencialização transformação reforço positivo que vá funcionar se você não se conectou com o seu cliente você já percebeu que quando você conecta com o wi-fi ele desliga o 3G? já percebeu isso? quando você está no 3G ou você liga o wi-fi ou ele não funciona não é? porque você não ativou o wi-fi então pra você se conectar você precisa ativar tá? como é que eu ativo isso? estando presente com toda a tua história de vida pessoal e profissional atrelado a isso a gente tem algumas outras coisas que nos proporcionam e melhorando essa conexão mas sem conexão não tem como eu transformar como eu potencializar então o que eu preciso? um indivíduo com terra que tem diferentes potenciais habilidades já habilidades que ele já tem lembra? começa por aí eu não vou ensinar o menino a nomear cadeiras que ele nem sabe falar mas eu posso ensinar ele a brincar na interação com ele que já é uma coisa que ele consegue então eu vou potencializar aquilo que ele já tem a partir da minha conexão com ele porque eu sou a ferramenta de trabalho com ele o brinquedo é o adereço mas a ferramenta é você então se você não se conecta não existe transformação é muito complicado é complexo a gente assumir uma posição de psicólogo a gente a gente tenta na vida as pessoas acham que a gente consegue deixar a Tati de lado levar só a psicóloga para a terapia não tem como vai toda ela junto o que eu aprendo quanto mais experiência eu tenho é a silenciar a vozinha pessoal guardar ela no meu bolsinho e ativar mais a minha vozinha profissional no entanto as duas estão presentes e as duas se conectam eu por exemplo eu não atendo a gente não atende pacientes ou clientes que tem deficiência auditiva ou visual porque nós não temos habilidades para isso então logo eu não posso me conectar com um paciente com essa deficiência porque eu também não tenho essa habilidade então não há conexão se não tem wi-fi vai conectar aí não vai então lembrando isso eu gosto muito de trazer exemplos da vida do dia a dia wi-fi 3G que é para a gente colocar a nossa cabeça sabe se não tem wi-fi como é que conecta o celular não conecta se eu não estou inteira na relação com o referencial teórico como é que eu vou conectar com o paciente não vai acontecer e para eu fazer essa ampliação de repertório precisa haver essa conexão aí a gente tem uma aplicação então fiz essa conexão conectei todas essas pontinhas diagnóstico pessoa as minhas referências teóricas as minhas habilidades profissionais e aí eu vou para esse atendimento para notar o meu atendimento saber se eu vou usar um brinquedo ou um jogo a gente vai elaborar um plano terapêutico o que eu vou potencializar nesse indivíduo ou seja o que ele já tem que eu vou ajudar a avançar então a gente vai elaborar esse plano terapêutico baseado nisso a gente vai planejar as atividades e registros que serão usados nas sessões diariamente e a gente vai também outros pontos escalar e gerir equipe para quem vai trabalhar em equipe quem é a pessoa que vai ser gerida também vai estar participando de uma equipe não existe atender autismo sozinho a gente atender autismo com a fome com a teó com a psico com a teó com a mãe com o pai com a avó com o irmão ah Tati mas então então amor a gente tem que obviamente com o passar do tempo quanto mais esse paciente esse cliente vai avançando as habilidades dele vai ampliando algumas pecinhas vão ficando mais distantes não vai precisar intervir o tempo todo na sessão mas enquanto isso não acontece a gente vai ter que colocar todo mundo na roda e também depende da idade desse paciente então quanto mais velho menos pecinhas encaixadas quanto mais novo mais peças encaixadas porque a criança não responde no si ela não faz dança no ambiente sozinho a gente tem os atendimentos orientações parentais as orientações parentais independem da idade desse cliente o pai do adulto precisa de orientação tanto quanto o pai da criança orientação escolar e quando já é adulto normalmente é orientação na instituição na faculdade inserção na comunidade supervisões treinamentos tudo isso são formas de aplicar analisar modificar manter ou encerrar quando eu falo manter significa aqueles que já aprenderam mas que ainda precisam revisitar esse conteúdo vez ou quando eu falo encerrar é porque já aprendeu já pode andar sozinho em uma habilidade ou outra e aí a gente terminou mas antes eu queria que você escaneasse o QR Code e me dissesse quais são as expectativas de agora pra gente ver se combinou uma palavra aqui só esse é outro QR Code tava voltando aqui dois minutinhos só pra vocês escanearem aí enquanto vai rodando eu passo pro próximo slide aqui estão as referências vocês vão conseguir ver lá no slide quando vocês baixarem e aqui está o link o QR Code vai não foi tem vai e vem agora o QR Code que vai vocês baixarem a apresentação peraí volta mais uma vez pronto 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 esse é o QR Code vocês vão cair no meu Instagram vão me ajudar a bater esses 40 aí tá já suado pelo amor de Deus tá demorando vocês vão me ajudar a bater esses 40 e tem o link lá o link tri vocês vão entrar lá no Drive Científico Drive Científico 2024 a pastinha já está lá salto pra vocês está escrito Unip 2024 então vocês podem baixar ter as referências e os slides tá bom lá eu tirei só os QR Code e tirei o gráfico da criança nesse próprio Drive tem vários artigos científicos salvos que vocês também podem baixar e ter com vocês são artigos que normalmente eu li estudei e deixei lá disponível e agora tem o sorteio né quero agradecer por todos vocês ficarem aqui por assistir a palestra espero ter atendido as tá quero agradecer a participação de vocês tem as perguntas e respostas que o Ingo me lembrou aqui e logo depois tem o sorteio de 5 exemplares do meu livro volume 2 autismo olhar 360 graus a gente vai começar agora a sessão de perguntas de 10 até 10 minutos então podem levantar a mão que a gente me explica beleza boa noite eu chamo Leandar estou no terceiro semestre de psicologia e assim durante toda a sua palestra você falou muito pelo menos na minha perspectiva pareceu que você está falando o olhar para a criança né o olhar cuidado na criança e no adolescente e a aplicação da terapia na criança e no adolescente eu gostaria de saber se essa terapia hoje em dia ela só é utilizada realmente para a criança ou se existe algum tipo de adaptação para o comportamento de adultos no autismo tá ela é aplicada para qualquer pessoa inclusive para nós porque lembra que a análise do comportamento é o campo do estudo e aí as metodologias elas estão aplicadas a qualquer demanda de relevância social então pode ser adultos crianças adolescentes com autismo ou sem porque a análise do comportamento que vocês quem está vendo já na faculdade da disciplina não é uma ciência para autismo né é que para o autismo ficou comprovada a eficácia mas ela é uma terapia para qualquer pessoa e a ciência aba não é a terapia a terapia é a metodologia a ciência é o campo do estudo então tem estudo para adultos para grupos para empresas tem para diversos temas de relevância social tá bom mais alguém acho que aqui tem vocês estão ficando então estamos com mais chance de ganhar o livro a concorrente está diminuindo boa noite professora boa noite meu nome é Christopher eu sou estudante de língua primeiro ano faço parte do espectro autista e eu gostaria de te perguntar e eu gostaria de te perguntar que no caso quando o espectro está relacionado a altas habilidades superdotação no caso de típica excepcionalidade até mesmo com o TDAH como que é feito esse diagnóstico porque às vezes alguns dos sintomas que traz o espectro ou altas habilidades acabam encobrindo como que é para o psicólogo e se chegar nesse diagnóstico mais claro tá imagina é é complexo né porque a gente está falando de um ser humano que tem várias nuances no seu desenvolvimento aí existem já vários protocolos para diagnóstico já para que a gente pode usar que vai nortear nossa análise clínica então a gente faz uma avaliação neuropsicológica dentro dessa avaliação tem vários testes já para cada uma dessas coisas e esse raciocínio clínico do profissional vai chegar nesse diagnóstico junto com toda a sua história de vida tá bom? Tatiana tem uma do fórmula que o pessoal mandou para a gente tá respondeu tá bom minha pessoa pergunta que forma a família pode auxiliar no processo terapêutico que pacientes com o TDAH tá é participar das terapias é o primeiro passo eu estava esse final de semana num congresso com um podcast então eu entrevistei vários profissionais que foram muito bacanas e um deles é o doutor Marconi ele falou assim ele é médico mas quando a filha dele adoece ou a esposa dele adoece ele não atende ele chama outro médico por quê? naquele momento é o pai que tá ali embora ele conheça ele seja médico mas ele tem outra relação com a criança com a família com a esposa então ele é outro médico consulta a família dele então quando a gente é familiar a gente tem uma outra relação atrelada então a gente guiar as próprias intervenções as próprias técnicas tendem a funcionar e não funcionar muito bem né então a minha primeira recomendação é participem ativamente das terapias entrem na sessão perguntem vejam o plano terapêutico questionem né peça orientação não existe uma terapia voltada para autismo independente da idade se a criança adulta ou adolescente precisa da orientação parental porque a mãe do adulto tem dificuldade de ter na relação com esse filho adulto então ela também precisa de orientação o adolescente também tem e a criança também então sem orientação parental já tá perigosa essa terapia e vocês tem que participar ativamente é isso é entrar na sessão é ir junto é ver o plano terapêutico é fazer as atividades que são requeridas e tudo mais tá bom? alguém na plateia tem mais uma pergunta? lá em cima tem alguém ali com o símbolo do direcional olha ela trabalha lá muito boa aí pessoal boa noite oi sim eu trabalho com relação com relação a orientação parental de pais que também estão dentro do espectro que não passam ali por nenhuma intervenção existe alguma dificuldade maior quando a gente não sabe do diagnóstico da família só suspeita tem a gente fica ali meio que tatiando quando o diagnóstico dos pais já é contado a gente já sabe como terapeuta fica mais fácil pra gente fazer as orientações porque a gente vai adaptar as orientações também então não é a família que eu vou chegar lá falando, falando, falando eu tenho que adaptar também pra eles criar etapas pra eles assim como a gente faz as terapias com os pacientes também precisa adaptar pra família se eu não preciso do diagnóstico aí dá um link porque a gente fica tentando tentando falar mas a família não tá aderindo mas não tá acontecendo porque provavelmente a gente não sabe das dificuldades da família e pode ser que a gente esteja pedindo algo que não está dentro do potencial dessa família então a gente tem que junto com elas descobrir e ajudar a Nortear pra gente poder também requerer deles aquilo que eles podem dar tá bom? Obrigada Tati de nada tem mais uma pergunta lá em cima da vossa vida levantar um minuto pra ela dedicar obrigada Oi é a Clara eu estou no terceiro semestre de psicologia e a minha pergunta era mais eu gosto muito tanto de o jornalismo do comportamento quanto a metodologia água eu tenho interesse foi um dos motivos eu escolhi fazer psicologia e eu gostaria de saber como que é o processo pra quem vai estar terminando a faculdade pra poder ingressar nesse ramo nesse caminho tá bom obrigada pela pergunta desde agora você já pode ingressar no estágio então tem muitas clínicas que já contratam estagiário e aí você pode atuar como acompanhante terapêutica ou como aplicadora clínica que aí você vai ter a supervisão e vai ter profissionais te orientando pós faculdade é importante você fazer uma pós-graduação voltada pra análise do comportamento e aí eu recomendo sempre escolher alguma que seja presencial ou mesmo que seja online mas que tenha parte prática tá então o diferencial da pós é que ela tenha prática que você possa atender algum paciente ou avaliar ou fazer um atendimento junto com a formação se você só vai ter parte teórica não vai ser muito legal a formação como um todo então é online mas tem caso clínico você ou você vai atender ou vocês vão discutir caso clínico é uma recomendação tá bom mais alguém a gente tem mais uma pergunta e só acrescentar a resposta dela se o público vai ser autismo também fazer cursos ou de formação cursos mais ou até de pós sobre autismo se debruçar também ali no transtorno ele é muito amplo e tem muitas nuances tem o autista que só tem autismo tem o autista que tem altas habilidades CTDH tem o que é criancinha tem o adolescente tem o adulto enfim é importante conhecer bastante sobre o autismo bom então é para fazer essa pergunta aqui a gente já encerra ela começa assim o diagnóstico tardivo de autismo tem quais implicações no seu jeito pois percebi já a redução do diagnóstico e também a aceitação para o pertencimento a um grupo identitário eu acho que o principal prejuízo é ele passar uma vida sem conseguir se reconhecer inteiramente eu não tenho autismo mas eu tenho TDAH eu tenho colegas tem profissionais que trabalham comigo que tiveram um diagnóstico tardio e é um sofrimento muito grande porque você passa uma vida inteira sendo o estranho sendo tendo as suas esquisitices mas sem entender por que tudo aquilo então você passa mais ou menos um período da sua vida onde você não sabe quem é você ninguém te ajuda a se definir também nesse podcast do final de semana tem um episódio que eu entrevistei dois autistas adultos e uma delas é que ela disse que passou 25 anos a vida dela sem saber quem ela era só tateando tentando sobreviver até eu receber o diagnóstico e ela conseguir se entender conseguir saber quem é ela as preferências dela como ela pode se impor então eu acho que o principal prejuízo é passar uma vida sem conseguir se entender e a outra são os prejuízos emocionais decorrente disso vem depressão vem ansiedade vem vários outros problemas decorrente dessa dificuldade ou desse não não compreensão sabe não se entender não saber quem você é a fundo só está ali Tatiana acho que o nosso colega que está no primeiro ano da nossa cabeça acho que ele concorda um pouquinho do que eu estava falando eu acho que mais eu gosto eu estou falando isso não com base na minha experiência não estou meio que falando falas de outros autistas eu gosto muito de ouvi-los de perguntá-los entrevistá-los porque eu acho que são as melhores pessoas para falar sobre o que elas sentem são os próprios autistas e eu acho que o principal que eles me contam é isso passar uma vida sem se entender direito ou mascarando se uma pessoa falar não é para poder ser aceita bom gostaria de agradecer a Tati pelo nome de você eu acho que é que todas as pessoas que tem vontade de seguir na área do ABA e do Autismo até e acho que esse conhecimento como você é uma referência na área é muito bom ter você aqui hoje agradeço bastante e agradeço em nome de todos os autistas muito obrigado pela sua presença muito obrigada para mim esse apoio é muito importante porque esse ano eu faço 10 anos de formada e poder voltar aqui de novamente como palestrante é um prazer enorme contribuir com vocês tenho a maior paixão de ser psicóloga viajar psicólogos estagiários todo mundo então lá na clínica também a gente contrata estagiários a gente tem uma colega ali que trabalha lá e vocês podem mandar o currículo que a gente pode mandar através do site tem muita gente a gente olha todos pode ter certeza então falando isso porque eu faço junto com a minha equipe mutirão para a gente olhar e responder todos os e-mails de currículos então vocês podem colocar lá como estágio psicologia que a gente vai olhar tá bom um beijo enorme uma praça bem apertada de uma pessoa que está muito feliz de falar para vocês nesses anos nessa comemoração especial a gente vai ensotear agora os exemplos do livro dela eu recomendo isso mesmo e não sejam satiados leiam é muito bom certo todos elas vão a distância uau nós temos a gíria bruna melhor você ler estão todos aí então vamos lá receber os livros eu fazendo conta né gente quero tá bom tá bom agora eu vou descansar que amanhã é dia útil ainda eu vou descansar eu vou descansar aqui eu vou descansar